Pode pegar a bolsa! Mato, foi louco! Polícia, já o ator de história, guia a arma! Puxão, afora! Puxão, a cima, afora! Luz, pera, o Júlio está fugindo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?